Claro que na cerimônia do Oscar o mais importante são os prêmios, mas a gente adora assistir o tapete vermelho um pouquinho antes para saber o que cada celebridade escolheu para ir à festa e a grife que estava usando. Por exemplo, como sempre, em todo ano tem muita marquesa, muito Tom Ford, Versace, Prada, Gucci, todas as grifes que a gente adora ver. Esse ano a Sandra Bullock e a Stacey Kibler, nova namorada de George Clooney, escolheram marquesa, as duas estavam muito bem. Eu gostei mais da Mrs. Clooney do que da Sandra, mas as duas acertaram bem nos seus modelos. Tom Ford marcou presença também, Mr. Brad Pitt estava de Tom Ford, muito elegante, e Angelina Jolie preferiu a Versace, um longo, imenso, preto, com a fenda de fazer inveja a muita celebridade. Penélope Cruz estava de cinza, muita gente reclamou do cinza dela, não estava assim tão exuberante como a gente gosta de ver, um cinza da Armani. Já a Michelle Williams, para mim, foi uma das melhores, estava com um vestido coral, com muito volume na cintura, a la Louis Vuitton, by Marc Jacobs. Ela acertou bem, foi muito elogiada. A minha preferida é a Natalie Portman, que foi com um longo vermelho de bolinhas, bem anos 60, perfeito para o tipo de beleza dela. Acho que ela acerta muito, ela é muito elegante sempre. Glenn Close agradou muito com um verde de alfaiataria, um rabo de peixe misturado com um terninho, estava bem contemporânea. E, além do mais, as tendências, a gente sempre vê as tendências. A tendência esportista, esse ano de Olimpíada, estava muito marcada com aquele decote nadador, golas cruzadas. O Oscar sempre marca aí o que ainda vai ser usado, que já está saindo. O nude também foi marcado. A Guinette Petrol entrou com um nude quase creme branco, também estava bem bacana. E eu acho que o Oscar é isso, é um pouquinho de tudo. E as celebridades, algumas acertaram, outras não. Acho que esse é um ano bem diverso, teve bastante cor, além do preto básico de sempre.